Música Hoje é um dia especial para o Bruno e para a Mirella Pela força do amor, vocês estão aqui hoje Esse amor que aproximou vocês Aquele primeiro olhar, a primeira conversa Aquele primeiro momento em que trocaram esse olhar Hoje, diante de tudo isso, vocês estão aqui diante de Deus Música 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 Música